E olha só essa novidade aqui na Uninter, curso de licenciatura em música. Professor, conta mais pra gente sobre esse curso. Esse curso é direcionado a pessoas que, além de serem músicos ou com vontade de aprender música, queiram também trabalhar como professores de música, nas mais diferentes instituições que nós temos nas nossas cidades e em toda a região. O curso de música tem uma duração somente de 3 anos e a pessoa formada será licenciada em música e poderá atuar no mercado como professor de música. Então, uma grande novidade nós teremos aqui no Polo Presencial de União da Vitória, que fica na Rua Carlos Cavalcante, no número 514. Nosso telefone de contato é o 3522-7853. Ok, então você já sabe. Vem pra Uninter!